A segunda celebração na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo na noite deste domingo marcou a abertura da Semana Franciscana. A missa foi presidida por Frei Gabriel Alves. Desejamos que a exemplo de Francisco, cada um consiga desenvolver esse olhar sensível para cuidar do irmão, cuidar da criação, cuidar daqueles que mais necessitam. A paróquia São Pedro Apóstolo preparou uma semana para celebrar a vida de São Francisco de Assis com missas às sete e meia da noite, todos os dias até sábado, cada dia com um tema específico e com equipes diferentes na liturgia. Neste domingo o tema foi Missão, Corações Ardentes, Pés a Caminho, tema deste ano do Dia Mundial das Missões, celebrado oficialmente no dia 22 de outubro. Dia primeiro deste mês foi celebrado o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, a Padroeira das Missões. Na programação, além do dia de São Francisco, 4 de outubro, a lembrança da morte de Frei Policarpo. A gente traz para dentro desta semana, porque como ele faleceu no dia de São Francisco, a gente passa para o dia 5, logo na sequência. Então já no dia 5 à noite nós celebramos junto com a Semana Franciscana a memória do Frei Policarpo. A primeira celebração, às 6 da tarde, presidida pelo Parco Frei Evandro Balestrin, foi para a abertura oficial do Outubro Rosa, em Pato Branco, organizado pelo Grupo de Apoio à Mama, Gama. O mês de outubro é para conscientizar a todos sobre a importância de prevenir e procurar realizar o quanto antes os exames da mama. Nós temos percebido a cada ano também o aumento significativo do número de pacientes com câncer e isso faz com que o nosso trabalho também aumente. Nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos falar sobre prevenção e precisamos falar sobre diagnóstico precoce, que faz toda a diferença no tratamento. E isso depende do que? De que as pessoas vão ao médico, de que as pessoas façam seus exames preventivos pelo menos uma vez no ano. Destaque para a apresentação e animação da celebração feita pelos corais Superação do Gama e das crianças do Colégio Nossa Senhora das Graças. A decoração feita na Praça Presidente Vargas, com as cores do Outubro Rosa. Durante o mês de outubro serão desenvolvidas muitas atividades para chamar a atenção para o câncer de mama. No dia 5, no auditório do Parque de Exposições, palestra, teatro e apresentação do coral Superação vão marcar a abertura oficial junto ao setor de saúde de Pato Branco. Obrigado. 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 Obrigado.